E aí pessoal, eu sou o Darlison Freitas e você, seja bem-vindo ao meu canal Gente, o vídeo clica aqui em gostei e se inscreva no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo no meu canal Então pessoal, o vídeo de hoje é um dos que vocês mais amam, né? Um dos que eu mais gosto de fazer, né gente? Que é compras do mês Porém, como eu sempre estou fazendo, né gente? Estou fazendo compras para dois meses Então o vídeo de hoje é de compras para dois meses E gente, o vídeo de hoje é bem especial, tá? Porque eu vou fazer minhas compras Mas tipo assim, hoje, né gente? Porque amanhã vai chegar minha mãe, simplesmente, né gente? Minha mãe, meu filho e meu irmão aqui na minha casa, né? Então vai ser tipo muito especial essas compras para eles também, né? Usufruir, tá brincando? Olha só gente, no vídeo que eu postei da minha viagem do interior para cá, né? Que foi tipo assim, de última hora depois do aniversário do meu filho Algumas pessoas estavam comentando, né? Até falando um pouco mal de mim Porque eu deixei, né? De passar mais dois, três dias lá com minha família para poder vir embora Mas então, gente, é porque eu já sabia, né? Já tinha em mente que eles iam vir, entendeu? Já agora, quando iam ter vés de férias Por isso que eu também tomei essa decisão de vir logo, entendeu? E é só brigar, isso é brincando Então é isso, né gente? Vamos lá para as minhas comprinhas para dois meses Vou ir de moto, vou lá pegar o favo na casa dele para ele poder ir comigo E eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que ainda tenho aqui em casa É bastante pouca coisa É pouquinha coisa, tá gente? Que eu tenho aqui em casa Mas vou mostrar agora para vocês Aqui no meu armáriozinho, gente, tem pouquíssima coisa, tá? Tem só um arroz Quer dizer, dois arroz, né? É, dois arroz, porque é um branco e um parbolizado Um cuscuz, um feijãozinho aqui Farinha de trigo Acho que eu nem vou comprar porque tem essa daqui todinha de tradicional, né? De panqueque, tem aquela lá de bolo Que é com fermento Tem isso aqui de batata palha Enfim, mas tem pouquinha coisa, né gente? Tão que comprar ainda Bastante coisa E aqui na minha geladeira Tem essa bandeja de ovo Mas eu pretendo comprar mais duas, né gente? É, deixa eu ver aqui o que mais É porque tem muita pouca coisa Deixa eu ver aqui Olha só Tem isso aqui de carne, né? Que é ainda... Tem metade dessa cuchara aqui E tem só umas salsichinhas aqui Pronto Caboço E é isso, né gente? Tem só uma cenoura ali E tal E vamos fazer as comprinhas hoje, né? Então é isso, né gente? Já já volto aí com vocês no mercado Vamos lá Então pessoal, já chegamos aqui, né? No mercado Tô aqui confado Pegamos aqui o carrinho E vamos empezar as compras, né gente? O mais engraçado de tudo É a mulher falando no microfone Ah, é, aproveite Os descontos, né? Do São João Essas coisas assim Jura, né gente? Os descontos É só as lá para nas coxas dos pobres Aqui nas aves, né gente? Dos arroz Eu vou levar arroz branco Eu encontrei, gente Esse aqui de R$4,29 É arroz branco, olha só Vou levar dois Já faz bastante tempo, gente Que eu tô comprando só arroz branco Lá pra casa É tanto que aquele arroz Pau parbolizado ainda tá lá E já faz já tempo Viu que ele tá lá, o fado Eu fico só usando os arroz branco E esquecendo o parbolizado Mas como eu amo arroz parbolizado A fada vai fazer Óbvio, lá em casa Chegamos aqui na parte dos açúcares Né, amores? Eita, um ali de R$4,10 Vamos ver se a gente encontra um de R$3,00 Ixi, jurou um de R$3,00 Um açúcar hoje em dia não existe mais, não Os mais em conta que eu encontrei aqui, gente Foi esse de R$4,29 Que é esse açúcar alegre É bom esses aqui que eles não ficam aquelas pedras, né? E tem esse de R$4,10 Que é esse daqui Pindorama Eu nunca comprei Mas, obviamente, como é o mais barato Eu vou levar dessa vez Vou levar quatro pacotinhos Se fosse manhã, nas compras delas Eu levava isso tudo É brincando Aí, ó Não é bota suas tiara É brincando Farinha de trigo De novo eu vou levar E é sobre isso Agora vamos Ver aqui na lixão O que mais falta Aqui é as sardinhas, gente Nem está na lista Mas eu queria levar Pra fazer uma mudançazinha de cardápio, entendeu? Acho que eu vou levar duas É muito melhor Tipo só sardinha Sem molho de tomate Porque aí vem mais sardinha Mas eu acho que não É não Sempre vem só as duas sardinhas Independente de sejam com molho de tomate ou não Tem essa daqui de R$3,79 E vou levar Tem a sardinha pura? Tem não Se tiver mais caro Ela sempre vem com molho Olha, R$3,79 R$4,19 Ela tem que ficar na cansaia É R$3,79 Tá aqui, ó Só ela com molho Mas essa daqui é a sardinha ralada Não, mas se bem que na frigideira A gente vai Espedaçar ela Menino, né? Não é assada não É ralada Então, menino É, vou levar ela mesmo Eu acho que tem mais gosto ainda de sardinha Sardinha misturada com molho Vou levar essas Mesmo Prontinho, né, amor? Agora é só escolher aqui o macarrão mais barato Para poder fazer o fit, né? Com a sardinha R$3,69 Imperador E esse aqui é espaguete fino Ai, vou levar desse aqui Acho que eu vou levar um desse fino E Deixa eu ver aqui Esse aqui Tem muita diferença na A grossura Deixa eu ver aqui Vou levar só três mesmo Porque lá em casa ainda tem mais um Não vou levar mais outro Porque vai ter visita, né, gente? Lá em casa E o sardinha vai comer mais ainda A gente vou também levar dois milho e ervilha desse Doito, né, no caso Cada um tá de 2,55 Tem 170 gramas Para a gente fazer aquelas tortinhas de salsicha Nossa, fica muito boa Chegamos aqui nas partes, né, gente? Que só falta dar um infarto no coração da gente Que é do café Meu Deus O mais desencontro que eu vi aqui foi o O São Brás R$7,39 O que me R$7,79 Eita, tem um aqui de R$6,95 É brincando Café puro Almofada Cadê? Ah, esse aqui Ai, medo, viu? De não prestar Passado R$6,95, gente Quase um real de desconto Deixa eu ver aqui esse São Brás São Brás, família Tá de R$7,39 Meu Deus, gente E a hora Ela quer que eu venha ser Ai, vou levar Vou levar R$6,95 Tá um preço bom, né, gente? Pra café Vou levar dois desse E vou levar um quimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Acho que eu vou levar seis molhos de tomate, que eu consumo, viu, gente, molho de tomate, porque é ave-maria. Vou levar seis manhas também. Amo horrores. E é sobre isso. Os queijinhos ralados tá de três reais. Acho que eu vou levar um. Vou levar um, né? Vai que um dia a gente faça uma noite do hot dog e fica uma delícia no hot dog. E no macarrão também, né, gente? Fica tudo. Os molhinhos de tomates veganos, né, gente? Obviamente eu vou levar isso aqui, ó. Tambaú. Ele é 830 gramas. Ele é uma coisa assim bem docinha, uma delícia. E vamos ver aqui se a gente precisa mais, tipo assim, de molhinho, né, gente? Maionese, essas coisas. Ai, não tem. Se eu não me engano, uma maionese que eu sempre vejo muito em conta é soia, eu acho. Não sei se eu tô ficando doido, mas eu acho que é soia. Não sei nem se tem dessa marca soia, mas que eu me lembro que tem. Que eu já encontrei ela por um e pouco. Mas essas assim, tipo essa daqui Vigor. Obviamente eu não vou levar, né? Não sei nem a procedência. Eu nunca comprei, eu acho. Não sei se é esbuena. Então, se eu não vou adivar. Ai, isso aqui, gente. Um sonho, ver esse ketchup aqui, reais. Uma delícia. Muito chique. Gente, agora chegou a hora do cuscuz, né? O cuscuz só aumenta. O mais em conta que eu encontrei aqui foi 1,75, gente. Que foi esse daqui. Cuscuz vitamílio. Cuscuz não, né? No caso, flocão. Vou levar quatro. Lá em casa ainda tem um. Então, dá. Já, já o norte da China não pode nem mais comer cuscuz. Não me engano. Vou levar também, gente, uma farinha. Tá de 5 reais essa daí. Eu queria uma sem menos carroço. Quer dizer, com menos carroço, né, gente? Mas só as bolonas, velho. Não, tá, gente. Encontrei aqui, olha aí. É, farinha brejeira. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa daqui tá mais sem caroço. Tá, ó. Tem 5 reais. Uma farinhazinha dessa pra fazer um escaldado. Meu Deus. Isso tá bom. Gente, o Fábio já tá desocupando aqui as caixas. Colocando todos nos lugares. Eu estou queixo de trilhante, viu? Atacadão. É o salário dele pro próximo mês. A caixa pra nós levar as compras, ó. Arrasou. Gente, o interessante é que nós, tipo, tá no macarrão. Aí, do nada, nós já tá aqui nos materiais de limpeza. É sobre isso. Vamos pegar aqui desinfetante, né, gente? Lá em casa aqui não está tendo, né? Vou levar esse daqui, gente, ó. Que ele tem simplesmente 5 litros e ele tá de 12,24. Ou tá de 3,60. Oxente. Oxente. Eu acho que esse aqui é 12,24 é o de 4.500 na ml. Mas aqui só tô vendo de 5 litros. 3,60. Aqui, ó. Pesado, viu? Abrei uma caixa pra eu botar dentro. Vê? É sobre, hein? É o mais em conta que eu tô vendo. Porque, tipo, se levar 2 de 2 litros... Tipo esse daqui, ó. Não, tipo assim. Levando 3D, esse de 500 ml. Já dá mais, né, gente? Ei, minha cabeça não tá raciocinando. Também tenho que levar água sanitária. Eu não tenho costume, gente, de levar água sanitária. Pero eu tenho que levar pra lavar esses meus cururu. Tem uns lá que é branco também. Que só falta não limpar. Só limpa quando deixa de molho. Aí eu vou levar um nosso... É isso aqui, ó. Vou levar isso aqui. Tá de 3,69. Feito de 2 litros. Pronto. Isso aqui é o que é bom. Isso aqui vai tirar até os encostos dos tênis, viu? Gente, encontrei aqui um desinfetante mais em conta, né? Isso aqui tá de 3,60. Cara, o Santos me ajudou a encontrar isso aqui, ó. É o dragão de 11,50. A fada lá longe conhece o atacadão melhor que eu. Obviamente porque ela também compra no atacadão. Ixi, ele corre ali. Eita, eita, ela arrangou o cu. Gente, tá aqui meu sabão de lavar louça. Me acostumei, gente. Graças a Deus, né? Porque é super econômico. 12,30, gente. 5 unidades. Isso aqui, ó. Pra lavar louça. Nossa, é uma delícia. Tem o Minuano. Só que o Minuano também é mais caro, né? Vou levar isso aqui. Lá em casa ainda tem dois dele. Dá que sobra, viu? Isso aí dá pra uns 3, 4 meses. Ai, delícia. Viu pra colocar as roupas? Vovó me comprava um embalde desse. Eu te bugava dentro, quebrava tudo, hein? Lascava pra tomar banho. E vamos da perdição, né, gente? De um dono de casa. Obviamente, meu preferido, o leite bom, né, gente? Vou levar duas caixinhas pra fazer uma sobremesazinha espreendida, né? Pra todos nós outros. E vamos de creme de leite. Já, já, gente, o creme de leite vai ficar o preço do leite condensado, viu? Simplesmente uma palhaçada isso aqui. Vamos ver aqui, ó. O mais barato. Eita, aqui já acabou. Eu queria o Betânia. Eu gosto do Betânia. Tem esse CCGL, também é uma marca Buena. Malcoca, jurou. Deve ser só o soro. Olha esse aqui. Moça. Perfeito. 5,29. Meu filho, obviamente, levar um moço, né, gata? Eita. Muito chique, viu? As gatas vão comer leite, moça. Porque ele tá 5,29. E esse 5,39? Que palhaçada essa. Tira, 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 tira. É, gente, o Malcoca tá mais barato, que tá 2,59. Porém, eu tenho um preconceito com ele. Preconceito não, gente. Porque preconceito é quando a gente tem o pré, né? Antes do conceito. Não é brincando. E ele já provei, eu sei que é ruim. Então, vou levar esse CCGL, que é o segundo mais em conta, né? Que tá de 3,29. Vou levar dois mesmo. Já aqui nas bolachas, né, gente? Encontrei essa daqui de 3,99. Nunca comprei. Mas vou levar, gente. É mini maisena. 350 gramas, 4 reais. Bolacha, enfim, tá... Tá o zóio da cara, né? A gente compra porque quer comer alguma coisinha diferente no café da tarde. Porque senão, nem comprava. Mas também eu sempre levo bem pouquinho bolacha, gente. Porque não tem bolso que aguente, né? Uma coisa que eu tô simplesmente não encontrando aqui, gente, é bolacha, entendeu? Bolacha. Isso aqui é biscoito, entendeu? Bolacha salgada. Não tem. Ai, gente, encontrei aqui... E, nossa, esse som tá muito alto. 2,69 essas bolachas aqui, ó. Saborosa. Vou levar duas bolachinhas dessas. Essa daqui tá muito quebrada. Vou levar dois. Não, mentira. Vou tirar um desses. Eu vou colocar uma dessas de coquinho, gente. Que é uma delícia. Bolacha de coco. Muito bem, né? Eita, o preço tá baixando, viu? 3,19. Essa daqui é palito manteiga. Cadê a palito manteiga? Tá aqui. E essas bolachas palito é tão boas, gente. Agora essa sim. Eu vou levar duas, viu? Duas bolachinhas palito. E arrasou. Pronto, acabou as bolachas. Agora vamos para as partes, né? Mais caras das compras, né, gente? Sim, gente. Chegando aqui novamente nos produtinhos. Vou levar um Barla D, gente. Que é de 6,29. Eu gosto de usar quando eu vou pro trabalho, entendeu? Que eu passo, tipo, 12 horas ensapatado, entendeu? Aí é bueno. Eu queria levar... Era um gel desse, viu? Pra eu passar no meu cabelo no trabalho. Eu deixar todo pra trásinho. Mas eu acho muito caro, gente. Já é o ave-maria. Aí, gente. Eu também encontrei essas escovas aqui, gente. Da Condor. De 14,90, viu? Simplesmente pra lavar as espalhas, as costas. Vai ser uma delícia, viu? Tudo, amor. Gente, eu tô louco pra comprar umas escovinhas dessas. Ó. Tá uma delícia. Pra tentar meus cabelos aqui. Só, né? Gente, meus cabelos aqui só atrás da Arapuca. Saí de casa só botei a triada. Arapuca. Não sei se eu repetir a cabelo direito, não, gente. Pra eu colocar a chuchinha aqui, menino. Fica assim, ó. Eu não sei deixar bem-vindo, não, tá? A gente ama. Ó, gente. Eu comprei um kit de tiarinhas dessas onduladas na Shopping. É muito boa, viu? Elas. Eu amo. Olha quanto ficou bonitinho aqui. Gente, aqui é nas escovinhas. Eu encontrei essa daqui, Sensordine. Porque eu tenho um problema de trinca, sabe, gente? No dente. Aí, a minha prima, né? Que é dentista. Ela me indicou uma escova extra macia. É sobre essa. Eu vou levar essa daqui, Sensordine. Ela tá de R$10,90, gente. R$10,90. Mas é isso, né? Esse é perfeito. É pra meus dentinhos. É isso, é brincando. Já cheguei aqui nas abas, né, gente? De verduras e tal. Vou levar aqui duas gomas, gente. Parece que tá na promoção, né? A última vez que eu vim aqui era seis e pouco. Vou levar duas. Dois quilos de goma. Está-se perfeito. E agora vamos pegar as verdurinhas assim, né? Mais... Eita, tomate R$4,59. A cenoura... R$3,79 e a cenoura? Como assim? Porque eu me lembro que ela era R$11,00 o quilo. Prontinho, né, gente? Já peguei aqui as verdurinhas. Pesei aqui, né? Ovo, gente, tá R$16,90. Meu Deus. Já como lá em casa tem ovo, né, gente? Eu vou esperar lá no Mineirão baixar. Lá geralmente baixa pra R$14,00 e pouco. Eu compro lá mesmo. E agora, né, gente? No canto das carnes aqui... Eu vou levar uma galinhazinha dessa. Galinha não, né, gente? É frango. Pra fazer no forno pra gente. É uma coisa assim bem diferente, né? É uma delícia. Procurar aqui. Pronto, R$15,74. Mais baratinho que eu encontrei. Vou levar isso aqui pra gente fazer no forno. Vai ser tudo, viu? Olha aí, gente. Frango a passarinho. Encontrei aqui de 1 quilo por R$11,50. Vou levar um pacotinho pra fazer na air fryer, né, gente? Rapidinho. Vou levar, gente, filezinho de peito, né? Tá aqui R$18,99. É de 1 quilo. Vou levar 2. Frango a gente come muito, né, pessoal? O povo hoje em dia não vai poder nem comer mais frango. E ali vem as piabinhas. Que legal. Vamos levar carne moída, né, gente? Tem essa daqui de R$6,29. É que eu sempre compro essa mesmo, né? Que é só água. Vou levar 2 aqui, né, pra gente fazer cozidinha na pressão. Nossa, é muito boa. Eu queria agora costela suína, né, gente? Cochela suína é pra fazer na air fryer. Que é tudo ouro. Isso aqui é um músculo. O assém do boi. Cupim. Nunca comprei cupim. Um patinho. É, brincando. Gente, eu não tô encontrando aqui o preço da margarina deline, né? Que essa aqui eu sempre compro. Essa é a Clebom, que já faz muito tempo que eu não via, viu? Tá aqui. R$12,98. E tem essa daqui, ó. Que é da Vigor. Ela tá de R$12,90. Eu vou levar ela pra experimentar. Eu sempre como deline, só que não tem um preço, né? Vou levar essa mesmo. É isso aí, né, gente. Encontrei aqui esses filézinhos suíndo, ó. O quilo tá de R$18,00. Vou levar esse pedacinho aqui. Obviamente vai na air fryer, né, gente? Fica tudo ouro, hein? Tá de R$26,12. Esse pedaço aqui, né? E aí, Sorimores. Eita. Encontrei esses aqui também, ó. Será que nós vamos trocar por ele? O quilo tá de R$17,00. É o patinho. Ali é o filézinho. Aqui é o patinho, gente. Eu acho que vale mais a pena. Esse aqui é osso, né? Eu acho que não tem osso, não. É, eu vou levar esse aqui. Tira esse daí. Vou encontrar outro aqui, ó. Ó, R$28,00. Vou levar esse aí. É, que ele tá de quanto? R$17,00, é? R$18,00. Não, R$19,00. R$18,00. É, R$18,00, né? R$18,00. E esse aqui tá R$17,00. E é sobre, né, gente? Basicamente é a mesma coisa, a mesma carne. E é isso aí, né, gente? Fiz aqui essas comprinhas de carnes. É, faltou basicamente, né, gente? A costela suína que eu queria muito comprar. E a costela bovina. Só que aqui, gente, não tem... É, aqui no atacadão, né? Não tem açougue. No açaí é basicamente ali. Só que aqui no atacadão não tem açougue. Só tem esse frigorífico aqui, entendeu? É sobre. Eu depois vou no mineirão pra poder comprar. A costela suína e a costela bovina que eu tanto amo, né? Prontinho, né, gente? O fado arrasou aí, ó. Na organização das compras. Perfeito. E aí, pessoal, acabamos de chegar em casa. Tá, agora eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu comprei, tá? Vamos sadiar. Então, pessoal, eu vou começar aqui, né, pelo... Digamos assim, com o grosseiro. Comprei aqui, gente, cinco bolachas, tá? Comprei aqui essa minimazena que é doce. Comprei essa bolacha aqui que, obviamente, é salgada. É amanteigada, né? Comprei esses de coquinho, que é uma delícia. E também essas duas palitos, tá, gente? E também é amanteigada. Nunca compro bolacha, né, gente? Comprei porque vai chegar a visita aqui em casa. Comprei quatro vitamílio. Comprei três cafés desses, né? E um Nescafé pra... Quando eu quiser levar pro trabalho, né? Nescafé é mais simples. Comprei dois quilos de tapioca, né? Dois pacotes. Comprei dois quilos de leite. Dois leite condensado. Comprei quatro macarrão, tá, gente? Comprei isso daqui de alho, ó. Comprei tomates, né? Comprei batatinha. Cenoura. Um molho barbecue, né, gente? Vai ficar uma delícia na carne de porco. Um molho ketchup, né? Seis molhos de tomate. Findei comprando, gente, essa daqui. Porque aquela que eu ia comprar, né? Eu acho que era a Cleiboncelhar. Ela tava de doze e pouco. E essa daqui tava de trinta e três e noventa, entendeu? E ela é três quilos. Então, digamos assim, nas minhas contas vale mais a pena. Comprei dois arroz branco. Comprei um queijo ralado. Comprei uma farinha dessa. Dois pacotinhos, né, gente, de dueto. Dois sardinhas raladas. E quatro quilos de açúcar, tá? Agora as carnes, né, gente? Comprei aqui esse patinho suíno. Comprei dois filhazinhos de peito, sassamo, né, gente? E filha de frango. Comprei esse frango, gente, que é inteiro, né? Congelado. E comprei esse frango a passarinho. Porém, gente, tá faltando também aqui, pra mostrar pra vocês, que é as duas carnes moídas, né? De quinhentas gramas que eu já coloquei no congelador. Porque elas vêm furadas. Aí fica derramando tudo. Olha aí, ó. Daí, gente, depois eu fui no açaí, né? E comprei o que eu mais queria, né, gente? Comprei aqui, ó. R$25,76, né, gente? De costela, suína, né? Que eu amo pra fazer sopa. E isso daqui, gente, ó. R$33,12, né? De costela, né, também. Só que a suína, né, gente? Pra fazer night fry com o molho barbecue. Fica uma delícia. E aqui, gente, é esse produtinho de limpeza. Comprei cinco litros de desinfetante. Comprei isso de água sanitária. Comprei um barra, né, gente? Cotonete. Vocês lembram que lá no interior teve problema, né, gente? No ouvido. Então, vamos começar a cuidar do fado. Comprei esse kitzinho, né, gente? Quatro pastinhos de congate. Sabão IP. Essa escovinha aqui, sensodine, né, gente? Para meus dentes infantis. E comprei uma escova dessa, né, gente? Pra lavar minhas costas no banheiro. Nossa, vai ser uma delícia, viu, gente? Um relaxamento que... Sol. E, gente, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Quanto deu. Olha só. Tudo deu. Trezentos e oitenta reais, né, gente? As compras. Aí, passei cento e sessenta e oito reais no Vale de Alimentação, né? E duzentos e doze e sessenta no crédito. Ou seja, tudo isso por trezentos e oitenta reais. Já deixei nos comentários tal que vocês acharam. E as duas carnes, né, gente? Que foi aquelas ali, ó. Que eu comprei no açaí. Elas deram cinquenta e nove reais e onze centavos. E é isso, ouro e morro. Já deixei nos comentários tal que vocês acharam dos valores das minhas comprinhas para esses próximos dois meses, né? Então é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Próximo vídeo, gente, vocês já vão ver, né? Minha família aqui em casa, né? Se Deus quiser. Então já deixei nos comentários tal, gente, de vocês. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar as novas questões para não perder nenhum vídeo no meu canal. Obrigado.